Doutora Sara, a respeito das pessoas e dos muitos casos que a doutora deve atender, por que existe muita psoríase em joelho e cotovelo? Porque é o local que a psoríase elege como predileto da doença. Na psoríase em placa, porque quando aparece no joelho e no cotovelo, é a psoríase em placa. Na psoríase em placa, o local predileto para aparecimento é o cotovelo e o joelho. Daí pra frente é que ela começa a se espalhar, não porque ela não é uma doença contagiosa, mas começa a tomar vulto, não é? Claro que alguns pacientes são atípicos, alguns pacientes começam as lesões por outros locais, mas geralmente na psoríase em placa, as lesões se iniciam nos cotovelos e joelhos. Então, a maioria das pessoas que tem psoríase em placa tem psoríase no cotovelo e no joelho, porque é o local onde ela se inicia, normalmente. Ok. E apesar dela ter essa aparência avermelhada, ela dá a impressão de que está ardendo, né? Existe algum sintoma parecido com isso? Ou quais são os sintomas? Olha, tem alguns pacientes que relatam que não sentem absolutamente nada, mas a maioria sente coceira, a gente chama de prurido. A ardência só se esse paciente manipula muito a lesão. Se ele não manipular a lesão, ele não vai sentir ardência, ele pode sentir sim coceira, entendeu? Agora, tem uma grande percentagem dos pacientes, não é maior do que quem tem prurido, mas tem alguns pacientes que não sentem nada, absolutamente nada nessas lesões. E aquelas pessoas, doutora, que têm alergia de pele, elas podem desencadear a psoríase? Miriam, existe um fenômeno na psoríase, não só na psoríase, mas em algumas doenças dermatológicas. Nós chamamos de fenômeno de Kebner. O que é isso? Esse fenômeno é o seguinte, numa pele sã, onde não tem lesão, se o paciente for lá e coçar ou ficar raspando a pele, naquele local vai aparecer a lesão. O que acontece? O paciente que tem alergia e tem psoríase, se aparece uma lesão de alergia, ele vai coçar, porque a alergia coça, né? Então, quando ele coça, ele está estimulando a formação da placa da psoríase, mas só por causa desse fenômeno, do fenômeno de Kebner. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, alergia não é igual a psoríase. Quem tem alergia, tem alergia. Se essa pessoa que tem alergia tem psoríase também, aí pode sim coincidir as lesões pelo fato da coçadura. Doutora Sara, e quando a psoríase atinge o olho, como é denominada essa doença? Olha, Miriam, a psoríase que atinge o olho, nós chamamos de uveíte psoriásica. O que é isso? É uma inflamação da úvea, normalmente ou a anterior ou a intermediária, e isso é diagnosticado pelo oftalmologista. Mas como é que ela se manifesta clinicamente? É aquele paciente que começa a ter uma conjuntivite, entre aspas. Por que entre aspas? Porque é uma conjuntivite que além de não coçar, não trata com nenhum colírio, não responde a nenhum colírio. E ao invés de ficar uma semana ou duas, ela se prolonga até três meses. Então, esse paciente que fica com esse eritema, com essa vermelhidão na esclerótica, na parte branca do olho, que não coça, que nenhum colírio trata e que se prolonga por mais de um mês, ele deve procurar, sim, um oftalmologista para ver se ele não está tendo uma uveíte e se essa uveíte não é psoriásica. As pessoas que têm psoríase na pele, elas obrigatoriamente terão essa uveíte? Não necessariamente. Aliás, é um índice muito pequeno das pessoas que têm uveíte psoriásica. Porém, eu já tive paciente que ao invés de abrir, a gente chama abrir a psoríase, né? Ela pode abrir na pele, normalmente é o que acontece, ela pode abrir nas unhas, e eu já tive uma paciente que ela abriu como uveíte. Então, o primeiro sintoma de psoríase dessa paciente foi a uveíte. Isso é uma condição rara, porque normalmente o paciente tem primeiro a psoríase na pele, ou um guial, ou do couro cabeludo, para depois desencadear uma uveíte, se ele for desencadear, porque é raro. Vamos dizer assim, 1%, 2% no máximo dos pacientes que têm psoríase terão uveíte psoriásica. Já não acontece isso com artrite psoriásica. Artrite psoriásica é uma outra condição muito grave, e pode ocorrer nos pacientes que têm psoríase entre 4% e 30%. É uma condição bem grave, porque ela é deformante. Agora, com relação, então, ao tratamento, né? Esse tratamento medicamentoso, ele é um tratamento invasivo? É um remédio, um antibiótico? Como é feito o tratamento? Com que tipo de remédio? Miriam, antes de falar do tratamento, eu queria citar um fato, e muito importante. A Organização Mundial de Saúde considerou, ano passado, a psoríase como uma doença importante de âmbito mundial e que deve ter um cuidado especial. E isso já foi passado para o nosso Ministério da Saúde, e nós já temos essa preocupação com a psoríase. Porque, tendo em vista que ela é uma doença que compromete de 3% a 4% da população mundial, é uma doença que a gente considera, se não tratada, grave, que tem uma série de efeitos colaterais e tem algumas comorbidades importantes, é uma doença que preocupa não só o Brasil como o mundo. Agora, falando em termos de tratamento, o tratamento é escolhido de acordo com a classificação da psoríase. Nós classificamos a psoríase em leve, moderada e grave. Quando a psoríase é leve, o tratamento é simplesmente tópico. Aí, nós vamos escolher qual vai ser o melhor medicamento de acordo com a característica das lesões. Se ela é mais espessa, se ela é muito descamativa, se ela é muito eritematosa ou avermelhada, se ela é muito extensa. Então, se ela é leve, nós escolhemos o medicamento tópico. E também, uma coisa muito importante no tratamento tópico é a hidratação. Por quê? Na pele, nós temos as filagrinas, que são as substâncias que dão origem às ceramidas da pele. E as ceramidas são as substâncias que mantêm a integridade da pele. Por que hidratar o paciente de psoríase? Ele tem deficiência de filagrina, ele tem deficiência de ceramida. Então, quando você hidrata, essa ceramida é doada para a pele, através do creme, e a pele se restabelece. Ela não fica com a barreira quebrada. Aí, fica mais difícil de aparecer lesão nova de psoríase. Por isso que a hidratação do paciente é de fundamental importância. Então, todo paciente que tem psoríase, o primeiro ponto, hidratação. Segundo ponto, classificar a psoríase, se ela for leve, tratamento tópico. E aí, nós vamos escolher, de acordo com o protocolo do consenso brasileiro de psoríase, qual medicamento nós vamos escolher. Se ela for classificada como moderada ou grave, o tratamento é sistêmico. E, de acordo com o nosso consenso, o último consenso é de 2012. Ele foi baseado no consenso americano e europeu. Já estamos para fazer um novo consenso, porque depois do descobrimento de algumas drogas novas, esse consenso já está ficando um pouco arcaico. Mas, de acordo com esse consenso, o primeiro tratamento sistêmico é a fototerapia. É a irradiação com o VB narrowband ou com o VA mais um medicamento que se toma. No caso de não termos a fototerapia, e isso é um acontecimento muito comum no nosso Brasil, porque as câmeras de UVA e UVB são caras, serviço público não tem, e serviço particular cobra para fazer. Se a gente levar em consideração que o paciente de psoríase é um paciente que já está marginalizado, que perdeu o emprego, que não quer saber de trabalhar porque ele não tem ânimo de procurar um emprego, ele é um paciente que tem uma renda baixa. Então, ele não tem como pagar esse tratamento. Então, a fototerapia geralmente não é feita no nosso país porque o paciente não tem acesso. Essa é a verdade. Mas seria um tratamento muito bom e que dá muito resultado. Bom, não podendo ser feita a fototerapia, nós seguimos o protocolo. Aí, nós introduzimos o medicamento vioral, que vai dependendo do paciente, vai ser o metrexato ou então a citretina. Existem alguns parâmetros para se dar esse tratamento. Por exemplo, a citretina não pode ser dada para a mulher em idade fértil. Então, nós temos que saber o protocolo para saber qual escolher. Introduz-se esse tratamento, ou um ou outro. No caso de não ter resposta, houve falha de tratamento. Nesse caso, temos que ir para uma terceira etapa do tratamento, que seria o tratamento com os imunobiológicos. E eu costumo dizer que o imunobiológico é um marco na medicina. Nós temos um marco anterior ao imunobiológico, que foi a penicilina. A medicina é a medicina antes da penicilina e depois da penicilina. E hoje, a medicina é antes do imunobiológico e depois do imunobiológico. Esse medicamento, ele atua na cascata inflamatória. Então, ele não atua só na psoríase. Ele atua nas outras doenças inflamatórias também. Tanto é que hoje nós temos, na neurologia, tratamentos feitos com imunobiológico. Na cardiologia, na reumatologia, várias outras especialidades estão já lançando mão de tratamentos com imunobiológicos específicos para algumas patologias, dependendo de onde ele vai atuar. E esses tratamentos são muito efetivos. Então, você poderia perguntar para mim, então, por que já não vai para esse tratamento direto? Acontece o seguinte, o imunobiológico é um tratamento que ele atua na cascata. Ele bloqueia a doença, mas ele bloqueia a imunidade também. Então, o paciente passa a ser um paciente de risco, principalmente para tuberculose. E um paciente de risco para linfomas. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Tem que ter uma certa regra para se prescrever esses tratamentos. Tem que se fazer exames a cada três meses. Agora, uma coisa interessante é que nós conseguimos com que o governo financiasse esse tratamento. Eu ia te perguntar isso. Porque esse tratamento é caro. É caro, né? Cada injeção dessa custa de 5 mil a 20 mil reais. Mas o Estado banca. Então, se for um tratamento bem escolhido, se for um médico que fez um screening completo, documentou o pedido do tratamento, esse paciente vai ter o tratamento pelo Estado. Você entendeu? Então, é uma coisa, foi uma conquista que nós conseguimos e que foi muito boa para o paciente. Porque o paciente de psorias, ele tem uma série de dificuldades. Ele não teria como arcar com o custo desse tratamento. E isso é uma coisa muito boa. Porque quando o paciente, um paciente grave, que já teve falha terapêutica nas outras esferas, começa a tomar o imuno biológico e a doença começa a ser controlada, a vida dele volta. Ele volta a viver. Eu gostaria de citar aqui que nós temos uma pesquisa que mostra que os maiores índices de suicídio são, em primeiro lugar, em pacientes com artritis. E, em segundo lugar, em pacientes com psoríase. O câncer vem depois. Para você ver como a psoríase afeta a vida do paciente. Doutora, no outro bloco, a doutora falou sobre a artrite, né? Que também é uma das causas da pessoa até cometer suicídio, né? Na verdade. Ela tem também alguma associação? A pessoa pode ter uma doença ligada à outra? Existe uma condição, que é uma variante da psoríase, que a gente chama de artrite psoriásica. O que seria isso? Existe a artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide é uma doença cujo sangue da pessoa tem uma positividade para o fator reumatoide. A gente chama de soropositiva. A artrite psoriásica é uma artrite soronegativa. E como é que a gente diagnostica isso? Através de exame de imagem. É o paciente que tem psoríase e que começa a se queixar de dores nas juntas. Ou então, ele chega e fala, doutora, o meu dedo da mão, do pé, tá parecendo uma salsicha de vez em quando. Fica tão inchado que parece uma salsicha. Aí você pede o exame de imagem. Às vezes só no próprio raio-x já aparece. Às vezes você precisa de uma ressonância. E aí sim, a gente vê os sinais radiológicos de alteração daquela articulação. E através dos exames dá pra gente saber se ele já está com uma artrite ou não. Gostaria de ressaltar que o paciente que tem psoríase no couro cabeludo e nas unhas, ele tem mais chance de ter artrite psoriásica do que o paciente que tem a psoríase em placa. Por que, doutora? É uma observação que nós fizemos. A gente não entende por quê. Mas sabemos que é por causa de uma manifestação gênica. A gente sabe que os genes que atuam na psoríase estão num locus chamado psor. E tem alguns psor de números variados que se manifestam mais na artrite psoriásica, na artrite do couro cabeludo, na artrite das unhas, do que na psoríase em placa. Então, sabemos que esses genes, eles determinam que aquele paciente vai ter uma psoríase maior ou mais acentuada no couro cabeludo, nas unhas e uma artrite do que uma psoríase em placa. Entende? É uma diferenciação da doença. A gente não consegue entender, sabe que é nível genético isso daí, nível de DNA, mas a gente não consegue entender direito ainda isso. Estudos estão sendo feitos. Cada vez mais a gente está avançando nos estudos e começando a entender algumas coisas, mas ainda a gente não tem condição de falar é por causa disso ou é por causa de aquilo. O importante é o seguinte, artrite psoriásica é uma condição deformante. O paciente que tem artrite psoriásica, ele fica deformado se ele não for tratado adequadamente. E aí, por exemplo, se for uma articulação dos pés e se ele ficar deformado, ele vai ter problema para deambular, ele vai ter problema para caminhar. Se for no joelho, ele vai ter problema para andar. Se for nas mãos, ele vai ter problema para fazer os movimentos mais simples. Ele perde a mobilidade. Ele fica deformado, essa é a verdade. Daí ele não consegue fazer os movimentos. Mas essa deformidade, a pessoa sendo tratada, ela é controlada? Ela não vai continuar crescendo, não é isso? É. Se ele tem uma artrite e ele não estava sendo tratado de uma forma adequada, quando a gente diagnostica, o dano que já foi causado, aquela articulação, fica. Mas dali para frente, ele começa a ser controlado, ele estanca, entende? Agora, se ele não for tratado de uma forma correta, a artrite continua progressiva. E uma hora ela vai determinar uma deformidade. E essa artrite ou essa doença, não há possibilidade de uma cirurgia para fazer, não sei, uma raspagem, alguma coisa nesse sentido? Então, veja bem, voltamos ao fenômeno de Kebner, né? Se for fazer uma cirurgia numa articulação e raspar, você está machucando aquela membrana. Então, a psoríase piora lá, entende? Entendi, nossa, é bem grave. É um fenômeno complicado, porque quando você traumatiza, piora, você não pode intervir cirurgicamente. Você tem que tratar com medicamento.